Bom, agora que vocês já estão fera em converter a unidade de medida, nós vamos agora ver como fazer conta com os submúltiplos do grau. Agora o bicho vai pegar. Olha só, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai armar a continha. Então, aqui eu tenho 2 graus e 30 minutos mais. Aí é claro que você tem que colocar grau embaixo de grau e minuto embaixo de minuto, concorda? Então você tem 3 graus e 15 minutos. Gente, o que você vai fazer aqui? Só para você enxergar, não precisa fazer isso não. Só para você enxergar. Você vai somar minuto com minuto e grau com grau. Isso é difícil? Isso, quanto é que dá 30 minutos mais 15 minutos? 45 minutos. 2 graus mais 3 graus? 5 graus. Blim, blam! Então, 2 graus e 30 minutos mais 3 graus e 15 minutos vai dar 5 graus e 45 minutos. O que tem de difícil aí? Só tem um problema. Qual é o problema que tem aqui? O problema é quando entra o segundo. É problema? Não, porque olha só. Você vai colocar aqui 4 graus, 2 minutos, 15 segundos mais. E agora coloca grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Quantos graus tem aqui? Nenhum. Então, aqui eu não vou colocar nada. Concorda? Quantos minutos tem aqui? 7. Olha aqui, olha o 7. Quantos segundos tem aqui? 8. Prontinho, gente. O que tem de difícil aqui? O que você vai fazer aqui? Somar segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Então, aqui eu tenho 15 segundos mais 8 segundos, 23 segundos. 2 minutos mais 7 minutos, 9 minutos. E 4 graus. Olha, não tem nada para somar. Então, vai dar 4 graus. Essa é a resposta. 4 graus, 9 minutos e 23 segundos. Gente, isso é fácil ou não é? Só que você já percebeu que eu dividi esse trem aqui em duas fases. A fase 1 e a fase 2. A fase 2 é o O do Borogodó. É o cão chupando manga. É o bicho comendo a variola. Sabe por quê? Porque agora, olha o que vai acontecer. Antes. Olha aqui para mim aqui, dá uma olhada aqui. Lembra unidade dezena? Quem lembra unidade dezena? Olha, não sei se você lembra disso aqui. Quanto é que dá unidade mais unidade? Quanto é que dá 8 mais 3? 11. Eu podia colocar o 11 aqui? Não. Não. Por quê? Porque 11 unidades eu troco por uma dezena. Então, 11 não, né? 11 unidades? Não. 10 unidades eu troco por uma dezena. 11 unidades eu troco por uma dezena e uma unidade. Então vai ficar uma unidade e uma dezena. Só que esse 1 você não colocava aqui não. Você ia lá para cima. Lembra? E aí você somava tudo. Tá, a pessoa não entende nada. Tá, esquece isso aqui então. Vamos lá. Essa ideia é o que você vai fazer aqui. Vamos montar primeiro aqui, ó. 3 graus e 40 minutos mais 2 graus e 30 minutos. Olha o que vai acontecer quando você somar minuto com minuto. Quanto é que dá 40 minutos mais 30 minutos? 70 minutos. Quanto é que dá 3 graus mais 2 graus? 5 graus. Só tem um problema, gente. Eu não posso deixar 70 minutos. Por quê? 70 minutos equivale a quantos graus? Lembra de hora. Lembra de hora. 70 minutos equivale a quantas horas? 1 hora e 10 minutos. Então, aqui em grau vai ser 1 grau e 10 minutos. Sabe o que vai acontecer? Aqui você vai ter que tirar 60 minutos dele e trocar esse 60 minutos por 1 grau. Você pode fazer assim, gente. Olha, 70 minutos. Eu posso dizer que é 60 minutos mais 10 minutos. Posso dizer ou não posso? E esse 10 minutos eu troco por quantos graus? 1 grau. Só que eu já tinha 5 graus. Então, na verdade, a minha resposta vai ser o quê? 6. O que é graus, né? 6 graus e 10 o quê? Minutos. A resposta vai ser essa. A resposta não vai ser 5 graus e 70 minutos. Vocês entenderam isso? Só que, explicando, confunde mais do que fazendo direto. Vamos fazer direto esse negócio aqui, quer ver? Olha como é simples. Vamos lá. 40 mais 30, 60. 70. Posso colocar 70? Não. Então, tira quanto? 60. Tirando 60, fica quanto? 10. E esse 60, ele vem para cá como o quê? 1 grau. Concorda? Que é o vai 1. Então, ó. 1 mais 3 mais 2. 6. Blim, blam. Essa é a resposta. 6 graus e 10 minutos. Gente, essa fase 2, só tem que tomar cuidado com a conversão de jogar para o outro lado. Ficou tranquilo? Vamos fazer de novo aqui para que você está entendendo. Olha só. 4 graus. 25 minutos, 45 segundos, mais 2 graus, 50 minutos e 20 segundos. Aqui agora, olha o cuidado que você tem que tomar, ó. 45 mais 20, 65. Eu posso colocar 65? Não. Eu tiro quanto? 60. E vai sobrar quanto? 5. E esse 60 vem para cá como 1 minuto, não é isso? 60 segundos vem para cá como 1 minuto. E agora somando. 1 minuto. Mais 25, mais 50? Vai dar 76. Eu posso escrever 76 aqui? Não. Então, tira o 60. Quanto é que dá 76 e menos 60? 16 o quê? Minutos. E os 60 que eu tirei, vem para cá como que é? 1 grau. E agora sim. 1 mais 4, mais 2? 7. E então a resposta é 7 graus, 16 minutos e 5 segundos. Gente, a fase 1 é tranquila, não é? A fase 2, ela complicou um pouquinho porque tem esse negócio de tirar 60 e jogar 1 para lá. Não é isso? Mas fora isso daí, é uma matéria legalzinha. É legal, não é? Então vamos para a próxima. E aí agora, a próxima, você vai fazer o quê? Exercícios para ver se entendeu. Vamos fazer exercício aí agora. Exercícios para ver se entendeu.